Sexta semana, mais ou menos, Tukutolo, Loro Kraik, Polícia de Investigação Criminal, captura feto estrangeiro Ida, no aeroporto internacional Nicolau Lobato, Ruzicina, Tama Desconfiar, Tama Droga, Mãe Capital Lili. Suspeito, Mãe Capital Lili e Raman estrangeiro Ida, no aeroporto de Ruzicina, Bahá Soru, no aeroporto de Alphandega Timor-Leste, no aeroporto de Alphandega Timor-Leste, no aeroporto do aeroporto de Alphandega Timor-Leste, Mãe Bé Suspeito, Laco e Coopera, ro parte competente, a fãn Polícia de Investigação Criminal captura no lori quedan, ba Esquadra Polícia de Dom Aleixo, com o rodilho. A fãn Polícia de Investigação Criminal, hallo identificação, basa sangue, nebé suspeito, né lori, consegue retan evidência balun, no suspeito, da unê, Polícia de Investigação Criminal, transporta ona, ba Departamento de Investigação Criminal, Comando Geral, ro de halo identificação, moleque, submeta, para o Ministério Público. Jeffriano Occhi, Tomás Suárez, GMN. Fãn Polícia de Investigação Criminal Fãn Polícia de Investigação Criminal